Essa moto que tá passando no detalhe, vai acabar se envolvendo num acidente com ônibus. O Moisés tem informações. Como é que foi essa batida, Moisés? Olha, Parra, um acidente grave ali, né? Um acidente bem feio, que acabou resultando na morte do motociclista. Foi na rua Serra da Graciosa, na esquina com a Serra do Roncador. O motorista do ônibus, né? De acordo com testemunhas, ele sinalizou pra poder entrar, sair dali da Serra da Graciosa e entrar na Serra do Roncador. Esse motociclista veio um pouco acima da velocidade na tentativa de ultrapassar esse ônibus. Acabou colidindo ali no ônibus, caiu embaixo, foi arrastado por alguns metros. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos, morreu na hora. O pessoal que tava ali em volta também comentando que era o primeiro dia de trabalho dele como entregador numa determinada sorveteria. E ele estava na última entrega do dia, infelizmente, essa tragédia. Nós estivemos até, nós fomos até o local, estivemos lá e temos uma reportagem com mais detalhes sobre esse acidente. A moto presa debaixo do ônibus chocou dezenas de curiosos que se aglomeraram no local. Era a última entrega da noite. Vitor Hugo Souza, de 19 anos, estava em seus primeiros dias no novo trabalho como entregador. Infelizmente, o expediente terminou em tragédia. Infelizmente, na chegada da equipe, nós observamos toda a cinemática do trauma e já imediatamente identificamos que eram lesões incompatíveis com a vida. O SEAT e o caminhão dos bombeiros chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos. A equipe médica do SAMU também foi acionada, mas nada puderam fazer. Não deu pra gente fazer todo o exame físico porque ele ainda está preso sob as rodas do ônibus, né? Então tem múltiplas fraturas, né? E o crânio preso ainda também. Segundo testemunhas, o ônibus seguia pela rua Serra da Graciosa e sinalizou para entrar na Serra do Roncador. O motociclista tentou ultrapassar o coletivo, acabou batendo e caindo. Na sequência, foi arrastado por vários metros até o ônibus finalmente parar. Ficou ter um barulho e corri. Fiquei preocupado com o meu filho que está saindo de carro, né? E vi o barulho. Aí na hora eu vi o acidente, né? Vi qual era o ônibus e vi que tinha alguma coisa acontecendo no ônibus. E vi que tinha uma moto. Aí percebi que estava o motoqueiro embaixo. Olhei, agachei, né? E vi que estava em óbito. Já liguei direto para o 193. O perito analisou todo o local e colheu informações que deverão ser usadas nas investigações. É, nesse momento aqui estamos reunindo as informações, levantando aí os vestígios presentes aqui no local, né? Nos veículos, no pavimento asfáltico. E a partir disso, posteriormente vamos elaborar o laudo aí e entregar para a autoridade policial que também está realizando aí as diligências aí para obter informações e compreendermos melhor aí a dinâmica desse acidente. Triste, né? Lamentável. Rapaz novo, né? Diz que era entregador novo aqui no bairro. É triste. O pessoal estava comentando que era o segundo dia dele trabalhando. Isso. Fiquei sabendo também. Estava cobrindo fogo de outro amigo para fazer as entregas. Estava já indo de volta já para o trabalho. E acontece essa tragédia? Infelizmente, né? E assim, no final de semana, o SAMU e os socorristas do SEAT atenderam três acidentes graves envolvendo motociclista que faz entrega. A gente entende a correria da galera, né? A gente entende que ninguém quer receber em casa uma pizza fria, um lanche. Hoje você pede uma comida por aplicativo, você fica acompanhando em tempo real. O restaurante já preparou a sua comida, ela saiu para entrega. Você fica acompanhando, mas se você atrasar dois minutinhos, eu vou denunciar para a plataforma. Porque eu não posso receber atrasada a minha pizza, o meu lanche. E os caras estão ali, ó. E trabalham na correria porque eles precisam fazer volume. Eles ganham pouco por entrega. Então o cara faz muitas para poder chegar no final do dia e falar, bom, hoje rendeu. Mas não vale a pena. Não vale a pena se arriscar. Nessa correria tremenda que vocês vivem, cara de boa, meu. Que Deus abençoe muito vocês. Muito, muito mesmo. Porque toda semana tem batida grave e infelizmente essa morte, voltando para casa, acabou se envolvendo nessa batida. E teve outro acidente, tá?